Você que tá me acompanhando na íntegra execução dessa super indústria que vai ser toda executada em Steel Frame, vem comigo que hoje é dia de concretagem, a gente vai fazer esse radier. Esse é o especial da minha ação. Gente, tô tão feliz. Você viu lá nos outros vídeos, né? Se você não viu, vai lá dar uma olhada. A etapa que a gente tava concretando a nossa viga de borda. Lembra da viga de borda? Calma aí que eu vou te mostrar. Então aqui, ó, você tá vendo a nossa viga de borda? Como o solo que era muito ruim, que eu expliquei no vídeo passado, a gente precisou dela. É uma viga que a gente fez de 40 por 60 de altura. Bem simples, nenhum mistério. Então como vocês sabem, vocês viram, né? Como o solo era bem ruim, eu não podia fazer só um radier, como normalmente a gente faz em obras de Steel Frame. Mesmo em caso de galpão. Lembra? Esse galpão daqui vai ser um galpão, esse primeiro, né? São várias etapas. Mas esse primeiro galpão que a gente tá fazendo é um galpão. De 15 de largura por 60 de comprimento, tá vendo? Então mesmo sendo um galpão, a gente normalmente usa o radier. Só que aqui o solo era muito, muito ruim. Por mais que a gente tenha aterrado e compactado muito bem, ainda foi necessário a execução dessa viga de borda. Então a gente fez ela por etapa. A gente cavou primeiro as vigas, a gente fez a armação das vigas e a gente fez a concretagem das vigas. Depois que a gente armou, concretou tudo, a gente teve que ainda subir o nível do nosso aterro, né? Da nossa compactação. Mesmo assim, porque o nosso aterro, infelizmente, não ficou como deveria. Depois de pronto, né? A gente fez aqueles testes, fez sondagem, fez teste de compactação e viu que não foi suficiente, precisava mais. Então, colocamos mais 20 centímetros de terra. Vai vendo, né? Só que não foi só terra. A gente colocou o quê? A gente colocou os 20, 10 centímetros de terra e 10 centímetros de brita. Então, teve a camada drenante da brita e em seguida a gente deu continuidade. Qual foi a próxima etapa? A lona terreiro. Tá vendo esse plástico preto? Não é qualquer plástico preto. Precisa ser uma lona mais grossa, pelo menos 200 micra de espessura. Isso porque, mesmo eu tendo a camada drenante das britas, eu preciso da lona para evitar qualquer tipo de umidade subir pela fundação, senão depois, né? Aqui vai ser uma indústria. Eu vou ter, imagina, umidade aparecendo brotando no piso da indústria. Não pode, né? Não pode. Então, colocamos 10 centímetros de barro, 10 centímetros de brita, lona terreiro. Viemos para a parte mais simples. Malha. Gente, essa fábrica inteira está usando uma malha. Uma malha bem simples até. É ferro de 10 por 10 e eu acho que é de 6.3. Agora eu não tenho... Não tenho certeza, não. Vou procurar uma etiqueta para você. Colocamos, né, a nossa malha. E aí, vocês estão vendo aqui uns gabaritinhos? Isso aí a gente pegou pedaço mesmo de bloco, né? Pedaço de bloco. E a gente utilizou para gabaritar, né, a altura em que a malha vai estar em relação ao radier. Porque a malha, ela não é para estar na parte mais baixo nem no meio. Ela é para estar um pouco acima. Se você ver o projeto, depois eu mostro para vocês o projeto. Vocês vão ver a relação da altura direitinho. Organizamos toda essa etapa. Então, a gente dá início à concretagem. O que a gente fez aqui? Olha que interessante. A gente tem rampas de acesso para a indústria, né? E vai ter que concretar as rampas de acesso também. Então, aqui, como você pode ver, a rampa já está com a tela e está pronta para a concretagem. A gente fez um furo, gente. Está vendo ali atrás? A gente fez um furo na alvenaria. E passou a mangueira de concreto. Para quê? Para a galera conseguir ir concretando e o caminhão não precisar entrar. Então, vai dar para a gente concretar essa rampa e a rampa lá do outro lado. São as duas rampas que a gente vai concretar. Já vai na pegada. Então, tipo assim, a galera hoje na concretagem vai sair daqui tarde da noite. Já preparamos aqueles holofotes supimpa. Mas eu não vou ficar sequerária não, viu? Mas já preparamos aqueles holofotes supimpa para a galera continuar trabalhando. Então, como é que eles fazem, né? A gente está usando aqui o concreto bombeado. Concreto de 30 MPA. É um concreto mais resistente, sendo em vista que é uma indústria, né? Vai ter carga, vai ter empilhadeira, vão ter máquinas apoiadas no piso. E ó, e aí o galera vai com a mangueira jogando concreto e espalhando. Vocês podem ver que eles têm umas inchadas, eles vão espalhando. E com a régua, eles já vão dando uma alisada. Você está vendo? Depois que o concreto já dá aquela cura, assim, né? Já dá aquela consistência para você começar a andar em cima. Qual é a última etapa? Passar o bombolê. Está vendo ali, ó? Aquilo dali, aquele bombolê que vai girando, assim, ó. É uma hélice muito bacana. E vai deixar o piso lisinho, zeradinho, zeradinho mesmo. Então você até que quer deixar aquele cimentado bem lisinho, aqui, ó. Pode usar aqui, ó. O bombolê que eles chamam. Essa hélice que vai alisando todo o concreto. Então eles estão aqui. A gente está num processo de cura, está vendo? O concreto está bem molhado ainda. A gente vai molhando sempre. Porque aqui é uma região bem seca, né? E bem quente. Então a gente precisa disso. E os meninos estão lá com a concretagem. Eu espero que no próximo vídeo vocês vejam a estrutura de chill frame começar subindo. Pois é. Por quê? A gente vai fazer em etapas. Primeiro a gente vai fazer todo esse galpão. Aí a gente vai legalizar, fazer tudo direitinho, aprovar. E aí a indústria vai começar a fazer a mudança dela para cá. Vai começar a se instalar. Aí depois que ela fez a primeira etapa, ela vai fazer um segundo galpão. E assim por diante. Então toda essa construção vai ser por etapas. Gostou, né? E você vai estar comigo acompanhando todas as etapas. Lindo, né? Mas olha só, gente. Está vendo como é que é? Porque ele vai com a mangueira jogando. E o pessoal tem que ir espalhando. Bem simples. É assim que funciona. Mas você vê. Cara, a gente gastou duas semanas no máximo para fazer isso aqui? Eu acho que foi. E só gastou duas semanas porque teve que cavar essa viga daqui, viu? De borda. Se não tivesse a viga de borda, ia ser bem mais simples. Mas está vendo como é que uma fundação, né? Mesmo para galpão, de estilo frame, no solo ruim. Não precisa daquelas sapatas, daquelas estacas. Não precisa de nada disso. Pois é. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem. Se você está curtindo esse especial, não deixa de dar aquele like e dar aquela curtida. Se você não está curtindo o especial porque não assistiu, não dá bobeira. Vem na playlist e vem acompanhar ele todinho. Porque eu estou mostrando o passo a passo dessa construção. Desse grande empreendimento. Grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.